Então ele nos diz, na sequência, quais são as criaturas que fazem parte do time, por assim dizer, da Sitra Ahra, do lado oposto do Chá Santidade, quais são as características desses seres e criaturas, onde a pessoa acaba se incluindo quando comete uma transgressão e acaba se tornando até pior do que elas mesmas. Então ele nos diz que todos esses seres e criaturas derivados da Sitra Ahra, aqui nesse mundo, Shehem, Behemot, Tmeot, Vechayot, Veofot, Tmeim, fazem parte de tudo aquilo que está catalogado nas 365 mitzvot proibitivas na Torá, que ele nos traz como exemplo os alimentos proibidos, ou os animais proibidos impuros, ou as aves impuras proibidas para consumo, etc., os Shkatzim, Urmasim, ou répteis e outras coisas proibidas pela Torá. Então tudo isso faz parte da Sitra Ahra, os animais impuros, treif. Mas quando a pessoa comete uma transgressão, quando a pessoa também vai contra a vontade de Deus, então ele acaba sendo, não só que ele acaba se integrando nesse grupo, se acoplando a Sitra Ahra, o lado oposto contrário, ele acaba sendo pior do que eles. Porque como nós dissemos, todos esses seres e criaturas, no caso esses animais, essas aves ou esses peixes, eles foram criados dessa forma e maneira, eles foram criados como impuros e eles estão aí como contrapeso para desempenhar o seu papel, sua função, talvez para dar a opção da pessoa escolher, eu quero escolher, eu quero consumir o que é kasher, ah, mas existe também o não kasher, que talvez é mais gostoso, saboroso, mais atraente, mais barato, ou o que for. Então por isso eles existem, mas eles estão aqui, eles existem aqui, fazendo aquilo que eles foram programados, aquilo que lhes foi estipulado como missão, o ser humano que lhe foi dada uma outra missão, uma missão elevada no campo da Kuduchá, a santidade, uma expectativa sobre ele, lhe foi dado o poder de escolher o bem, quando ele vai e faz o oposto contrário. Então não só que ele se equipara, se iguala, se trafa, o lado ruim, ele se torna pior do que eles, como dizem os nossos sábios no Talmud, na Gemará, no Tratado Sanhedrin, e Tush Kadmar, saiba que até um inseto te precede, está acima de ti ou antes de ti. Ou seja, que o ser humano, se diz assim, que o ser humano foi criado no último dia do Gênesis da criação, no sexto dia da criação, e há duas interpretações para esse fato, duas interpretações antagônicas. Se o ser humano age como ser humano, desempenha o seu papel, cumpre a sua missão, então se diz, sabe por que você foi criado no final? Porque você é a criatura primordial, para que você chegasse nesse mundo e encontrasse já tudo pronto à tua disposição. Por isso primeiro Deus criou os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os animais, os vegetais, as árvores, para que quando você chegasse, estivesse já tudo pronto, te esperando à tua disposição. Isso se ele age de forma adequada. Porém, se o ser humano age de forma incorreta, não desempenha o seu papel, você diz, do que você tem a se orgulhar? O que você é? Você é tão insignificante? Sabe que você veio depois de tudo, a filo e tuscadmach, até o inseto te precedeu. Até o inseto veio antes de você estar, antes de você. E aqui, antes, não só em precedência de tempo, não só cronologicamente, mas antes no sentido, ele vem antes na tabela, ele está acima de você. Ou seja, existe essa expressão que quando o ser humano não age de forma condizente, então se diz a ele, a filo e tuscadmach, mesmo o inseto te precede e está acima de você. Mas aqui ele elabora mais esse assunto e nos diz, o que há no inseto? Se diz que o inseto aqui, ele representa o ser e a criatura mais baixo, o parasita, é aquele que só quer receber, ele come ou se alimenta, põe coisas para dentro, mas ele não dá nada de si. Não só que ele não dá nada de si, a tal ponto ele não quer dar nada, retirar nada de si, que sequer ele espelhe, ele não espelhe sequer excrementos. Ele só quer, se diz que aquele que só quer sugar, que só quer obter, tirar para si, para dentro de si, mas não é capaz de dar nada de si, a tal ponto que aqui é o ponto extremo, que ele não retira, não dá nada de si, sequer até excrementos ele não espelhe. Então, isso é chamado, o pior das criaturas, diz que esse é o campo da clipá, é o campo negativo, porque aquilo que é bom e positivo no campo do chá, se sabe, se quer dar, doar, etc., e não só receber e nada dar ou compartilhar. Mas aqui, no caso, se diz, voltando ao nosso assunto, se o ser humano transgride a vontade de Deus, se diz a ele, saiba que até mesmo esse inseto que ele só traz para dentro de si e não dá nada de si, por isso ele é considerado cheí clipá iotertartoná, é considerado mesmo no campo da clipá, das cascas negativas, como aquela mais baixa. E mais distante do campo da santidade, porque, como dissemos, no campo da santidade, se dá, se doa, do chá mashpat, o campo da gdushá é aquele que transmite, emite sua influência, seu fluxo, e esse inseto, ele está afastado da gdushá distante, ao máximo de distanciamento. Mas até mesmo uma criatura insignificante, ínfima como essa, tão negativa, tão contrastante com o campo da gdushá, com o campo da santidade, kodemet leishachotê, ela está acima, tem precedência em relação ao homem ou ser humano pecador. Se a gente observar de onde é derivada a vitalidade divina que dá energia para cada ser e criatura. Isso tem uma importância fundamental, isso é algo que nós não vemos aqui, nós podemos ver, bom, essa pessoa como a outra, fazem compras no mesmo supermercado, ou talvez comem as mesmas, os dois comeram o prato do dia, o mesmo alimento, etc. Mas aqui não é questão da vida ou vitalidade física, mas existe o lado espiritual, de onde a pessoa, de onde a criatura, o ser, está obtendo a sua vitalidade. De que canal? Será que é do canal da vontade divina, onde de lá se emite luz, vitalidade e energia, de forma direta, de forma revelada, de forma interior, dentro do ser e da criatura? E a criatura, isso faz com que a criatura se anude diante de Deus, reconheça Deus, que ela esteja unificada, alinhada e unificada com Deus? Ou será que essa vitalidade é proveniente do lado contrário, do lado oposto? Aquele lado como alguém que dá, mas dá jogando pelas costas, sem querer olhar para a cara do sujeito? Ou seja, porque isso é algo que é dado de forma contrariada, porque é contrário à vontade de Deus, é mau, é ruim, é abominável e até odioso por Deus, porque é algo mau e ruim. Se a pessoa está ligada a isso, ela tem, ou a criatura, ela tem uma vitalidade. Mas, então, de onde vem essa vitalidade? No decorrer do ensaio, nós vamos ver que implicações isso tem até aqui nessa vida física, material, aqui nesse mundo, até que ponto é perceptível? Porque a homem ou nu a gente não percebe, nesse ser ou nessa criatura, nessa pessoa ou na outra pessoa, que tipo de vitalidade ele está carregando de si. Será que a vitalidade dele é proveniente do campo do chá, porque essa é uma pessoa do bem? Ou será que essa outra pessoa que é do mal, mas parece que ela está forte, robusta, saudável, o exame de sangue dela saiu tudo bem, etc. Mas, em termos espirituais, pode ser que ela esteja sendo portadora de uma vitalidade completamente contrária do chá, a santidade, que é derivada do campo da sitra-ahra, do campo oposto ao bem. Então, ele nos diz assim, no caso do inseto ou com os animais proibidos, etc., eles recebem sua vitalidade da sitra-ahra do lado oposto. Foram criados como seres negativos, proibitivos, estão envolvidos no campo proibitivo da Torá. Por isso é aquela vitalidade, que é só um resquício diminuta, não se reveste no interior, apenas paira por cima, não se revela, etc. Então, ele elabora isso, e nós vamos ver o que acontece com o ser humano que transgride a vontade de Deus, que ele se coloca espiritualmente numa situação ainda pior do que essa. em termos de onde ele vai obter a sua vitalidade. Porque ele continua aí, talvez até fisicamente, forte e firme, ou materialmente, na sua carreira, no seu trabalho, ou até sendo bem sucedido, mas em termos espirituais, de onde ele está sugando, de onde ele está conectado, de onde vem a sua energia. Então, ele nos fala A vitalidade dessa pessoa pecadora do homem transgressor. Isso vem de Deus, mas vem de uma forma totalmente camuflada, encoberta, oculta. Vem por trás, sem ver o semblante, o semblante, a parte profunda, etc., está encoberta. O Biprinatri, chuk arbe, arbe yoter, me achayota nishpaleitush. E isso vem de uma forma distante. Está distante, está longe. E isso é muito mais longínquo, distante, do que a vitalidade e energia que é canalizada, por exemplo, no inseto. Porque aquele inseto, com suas características, talvez, ele não represente aqui o caché, o puro, o bom. Mas, mais uma vez, ele foi criado para isso. Ele foi programado para isso. Ele não está contrariando nem desobedecendo a vontade de Deus. Então, está certo que a sua vitalidade vem do canal da sitra-ahra, mas ele foi programado para isso. É menos grave. E muito mais, se o inseto que nós falamos que representa o parasita, que é aquele que só recebe e não quer dar em troca absolutamente nada, se ele representa o que há de pior, em termos espirituais, Então, muito mais se tratando dos outros animais impuros, vafilo, raiot, raot, mesmo animais selvagens, animais predadores, que é sabido que todos animais ou aves, peixes predadores, eles são proibidos pela Torá. São considerados impuros. Talvez por serem predadores, ou por serem impuros, eles são predadores, enfim. Mas, esse é o papel deles. Eles estão agindo como foram programados, como foram criados. Nenhuma dessas criaturas desobedece a vontade divina. Nenhuma modifica o seu papel. Por contrário, a ordem divina para o qual eles ou elas foram programados, eles desempenham, eles cumprem e bem. Mais do que isso, será que o animal está consciente, eu estou fazendo a vontade divina, etc. Os nossos sábios dizem no Talmud, existe uma regra, mesmo que talvez ele não veja e não perceba isso, esse ser e criatura, de forma consciente. Talvez não está vendo isso, mas no seu mazal, na sua fonte espiritual, há essa consciência. Essa criatura sabe que tem que fazer a vontade divina e por isso ela está agindo dessa maneira. Mesmo que não é que o animal está raciocinando. Vou agir assim, porque eu fui programado para isso, isso é o que Deus espera de mim, etc. Então, o animal não tem raciocínio, não tem cabeça, nem pelo seu instinto ele faz isso, mas todo ser e criatura tem uma espiritualidade, tem até uma alma, como dizia o Arizal. Então, ele, na verdade, até o animal percebe. Ele sabe o que tem que fazer e como tem que agir de acordo com a vontade de Deus, o que Deus espera dele. Mesmo que talvez ele não sinta isso a nível consciente. O Kumosh Gatuv, conforme está escrito na Torá, Se diz que quando Deus criou o ser humano como criatura primordial do universo, haviam animais e esses animais, também haviam predadores, etc. Mas no início, quando o ser humano, antes do pecado, quando o ser humano estava ainda dentro do seu papel, Deus afirmou que o temor e medo de vocês estará sobre todos os animais, todas as feras, todas as criaturas da Terra. Havia animais selvagens, haviam animais predadores. Mas, aqui uma coisa interessante, enquanto o ser humano faz jus do seu papel, ou seja, o ser humano é um ser humano e faz, desempenha a sua função, ele não precisa ter medo dos animais. Os animais não o atacarão. Porque o animal, ele, mesmo que ele não tenha raciocínio, mas ele sente e percebe aqui a superioridade do ser humano. Quando o ser humano, de fato, está sendo superior e não está se rebaixando, não está se deixando levar para o campo inferior, para o campo negativo. O que de Pirxur Azal, como os nossos sábios interpretaram, explicaram no Talmud, tratado do Shabbat, em hayara asholetet badam, atxe nidmelake behemah. Disseram os nossos sábios, nenhum animal feroz ataca uma pessoa, a não ser que aquele animal veja, enxergue a pessoa como um outro animal. Se o animal está vendo diante de si uma pessoa, um ser humano, por quê? Porque essa pessoa está mantendo não só a aparência humana, mas a pessoa está se conduzindo, se comportando, espiritualmente, ele age como Deus quer que um ser humano haja, um ser humano, nessas condições, jamais será atacado por um animal. Por quê? Porque por origem, desde a criação, Deus criou o mundo, assim Deus afirma na Torá, que o animal tem medo do ser humano. Se o animal ataca o ser humano, é porque ele não está vendo um ser humano na sua frente, em termos espirituais. Ou seja, o animal sabe e percebe na sua origem que esse ser humano perdeu a sua condição superior de ser humano porque andou cometendo tolices, fazendo bobagem, se degradou, etc. Já não faz mais jus a essa posição. Ele não está vendo mais o ser humano diante dele, por isso ele o ataca, porque aos olhos do animal, naquele instante, parece um outro animal que está na sua frente. E, de fato, assim está escrito o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas tem que saber manter essa imagem. Manter essa imagem de Deus no ser humano só se consegue cumprindo a vontade divina. No momento que a pessoa contraria a vontade de Deus, essa imagem de Deus que há no ser humano ela fica nublada, ela vai se apagando, vai desaparecendo, vai se escondendo. Então, se diz que os tzedikim, as pessoas boas, justas, elevadas, espiritualizadas, são aquelas pessoas cuja imagem de Deus está bem preservada, e ela está na cara do indivíduo. Ou seja, que esse é um sujeito do bem, pratica o bem, então, nem todos nós temos óculos para perceber isso, quem está de maquiagem, quem não. mas espiritualmente se diz, não é uma questão de aura ou outra coisa, mas se diz que espiritualmente na cara, no semblante do tzedik, da pessoa boa, da pessoa elevada, espiritualizada, há uma marca no seu semblante que identifica que a imagem de Deus está presente nesse indivíduo de forma evidente. Está presente, manifesta, ou seja, por isso se fala que os tzedikim que preservam a imagem de Deus, a imagem de Deus não é retirada do semblante deles, todas as feras, salvagens, todos os animais, eles ficam subordinados ao tzedik. Eles jamais atacarão uma pessoa dessas, vai se cumprir o versículo que está no início da Torá, no Gênesis, que todos os animais vão respeitar e vão temer o ser humano. Como o Zohar escreve Gabê Daniel em relação ao profeta Daniel Begou-Varayot quando estava na cova dos leões e ele saiu ileso de lá. Ele não foi atacado. Por quê? Porque Daniel era um tzedik e ele preservou o tzedikim, portanto, a imagem de Deus presente nele estava evidente, por isso os leões não se aproximavam dele. portanto, ele nos fala, volta ao nosso assunto e nos diz, vem quem achoteveu verretzonoid bará portanto, daqui a gente deriva que o pecador, aquele que transgride a vontade de Deus, afilubá verá calá, seja em qualquer tipo de transgressão, mesmo aparentemente numa transgressão leve, mas por ser contrário à vontade de Deus, isso afeta já a imagem de Deus presente no ser humano. Bechat Maaseh, naquela hora, naquele ato, no ato, o Betachlit Arihuk, talvez depois ele faça tchuvá, se arrependa, se penitenciva, mas no ato, naquele momento, Bechat Maaseh, o Betachlit Arihuk Mikdushah Elionah, ele está totalmente distanciado, totalmente alienado da santidade suprema, cheia e rudovia do dois barach, que se constitui na unidade de Deus, na unicidade de Deus, ele se desvinculou de Deus, ele está indo contra a vontade, contra a sabedoria divina, transgredindo, com isso ele se afasta de Deus, e ele está mais longe afastado, mais do que os animais impuros, mais do que os insetos, e o termo e o colbal, por quê? Porque os insetos, animais impuros foram criados dessa forma, e para ser isso, e não estão saindo do seu papel, diferente do ser humano nesse instante, naquele instante que ele faz o mal, o ser humano é pior, Iotermi, Kolbalê, Chaim, Atmeim, mais grave, pior do que todos os animais impuros, os Katsim, Urmasim, e todos os insetos, os répteis, etc., a Mushpaim, que são derivados e recebem sua vitalidade, Mishitra Ahra, do lado oposto da Kdushah, o Kli Patavodazarae, daquelas cascas que estão associadas com idolatria, o Levad, Kolanaal, e além de tudo isso, Biprinata, Perud, Vearihuk, Meod, Xenase, Alideimase, Averarachmanelitslan, seja mais grave, além de tudo isso, desse distanciamento, desse desligamento que ocorre com a pessoa, na hora que ela comete a transgressão, comete o pecado, Deus nos livre. Um efeito colateral, uma consequência natural, adicional que temos aqui, Inhalideis, Egamke, Nivgam, Navshô, com isso, além de tudo, a sua alma é afetada, sua espiritualidade, sua sensibilidade espiritual é ferida, Venifsakme, Elokut, e ela, por assim dizer, é cortada, é cortado o seu contato, o fio de contato da alma com a sua fonte e origem, com a divindade. O Moshe Bebe, Igeret Atshuva, conforme o Alter Ebe, explica na terceira parte do Tânia, no Igeret Atshuva, Befeirush, quando ele explica o versículo, Yaakov, Hevel Nahalató, que a comunidade de Yaakov, o povo de Israel, é comparado com uma corda, Hevel Nahalató, corda da sua possessão, diz que exemplo, que metáfora é essa da corda? Ele diz que, na verdade, há uma corda nos conectando, conectando a nossa alma aqui embaixo com a divindade suprema. E essa corda seria formada, constituída de 613 fios delgados, finos, que, enrolados, formam uma corda grossa, firme, que estabelece o contato. Quando se mexe a corda, se mexe embaixo, se move em cima, se move em cima, se sente embaixo. Então, se diz que essa é a metáfora, Yaakov, Hevel Nahalató, que o Hevel a mecaxera neshamaa lelokut, que existe uma corda, um cabo de contato entre a alma incorporada aqui e divindade, e a sua fonte original na divindade. O como o Hevel lhe mata, e a outra ponta chega aqui embaixo. Assim, também existe essa conexão. Ou seja, mesmo quando a nossa alma está aqui, no corpo físico, no mundo materialista, etc., mas há uma conexão com a divindade, com o campo espiritual, essa corda de ligação. Isso, conforme explicado lá no Tânia, terceira parte, significa o ponto de ligação e de contato da alma com sua fonte de onde ela atrai a sua vitalidade e da sua raiz. Na linguagem cabalística da última letra rei do tetragrama. De me cham nimshechet veiyoredet la olama zed e lá emana vitalidade e energia para a alma que desce e chega aqui até esse mundo no campo material. Leitlabej begufa Adam se revestindo e lá a alma saiu dessas alturas celestiais, desses níveis espirituais elevados para se revestir no corpo físico. O k'mon alderachmashal me revelava continua com a metáfora da corda, assim como uma corda grossa. Shazur mitariak havalim dakim que é constituída composta de 613 fios delgados, mas todos juntos formam uma corda forte, grossa, firme, etc. Porém, a mesma coisa acontece também com a conexão da nossa alma com a espiritualidade e divindade. que o nosso cabo de ligação com a divindade é constituído de 613 fios finos que correspondem a 613 mitzvot. quando a pessoa Deus nos livre transgride uma das mitzvot o que acontece? Um dos fios foi cortado duas, três, cinco, mais fios são cortados. Talvez ainda exista o contato mas essa corda vai ficando cada vez mais frágil e cada vez tem mais chances dela arrebentar. Na verdade, mesmo quando um único fio se corta já há uma interrupção aqui. Mesmo ocorre quando a pessoa transgride uma única mitzvah Nifsak Hevel Dak um dos fios delgados acaba sendo cortado. O Mimele Nasech Halishud Gambich Haluta Hevel e isso enfraquece a corda de forma geral ou seja, isso enfraquece e diminui o nosso vínculo e contato com a divindade. Pecados mais graves aqueles que pela Torá são passíveis de excisão de morte etc. O Bechayavei Kritot Rahmanal Litzlan são aquelas transgressões que se corta não só um fio pequeno mas existem alguns tipos de transgressões que por assim dizer eles cortam e arrebentam a corda inteira de uma vez só e cortam isso é excisão carete cortar o contato indefinitivo com a origem depois para ser reconstituído precisa reamarrar ou dar um nó mas enfim esse não é o nosso assunto agora então ele nos diz isso que acontece nas situações mais graves que o contato a corda é rompida na sua totalidade e a sua alma perde o contato com a sua fonte divina ali voltando então o nosso assunto ele nos diz que tudo isso ele está querendo nos explicar como é uma grande tolice o que o yetzer hará inclinação negativa vem e nos seduz dizendo se é só um pecadinho ou um pequeno pecado esse não faz mal não acontece nada continua tudo bem você continua um bom judeu e você acredita e etc ele nos diz não é bem assim venim tzam não é absolutamente assim venim tzam ou seja essa sedução do yetzer hará se levou a pessoa a sucumbir a um pecado e com isso ele está cortando sua ligação a Deus ou de forma mais intensa ou menos mas está indo para o lado da sitraha se tornando pior até do que os animais impuros insetos etc então toda essa ação atitude isso tudo é derivado do espírito de tolice que encobre a lógica a razão tira a pessoa do sério se a pessoa não se deixasse levar essa argumentação esses argumentos essa sedução do yetzer hará e vislumbrasse a realidade assim como ela é ou seja se você cometer esse pecado essa transgressão você está definitivamente você está de fato se separando de Deus ou se desvinculando da unidade de Deus e você vai estar se afastando e se distanciando ao máximo para os níveis mais baixos inferiores abaixo da própria dos agentes do mal até do conceito de avodazara se vai ser pior do que a própria idolatria e pior do que isso os efeitos que isso tem para a tua própria alma com isso você vai estar ferindo e afetando a tua alma se a pessoa pensasse por um instante raciocinasse visse tudo isso isso que a pessoa tem o amor por Deus inato presente dentro de si jamais ela cometeria essa proibição se estivesse com a cabeça no seu lugar em sem consciência porque na verdade a pessoa é incapaz como já dissemos de se desvincular se separar de Deus então se ele levasse isso em conta em consideração se não desse esse apagão se ele raciocinasse um pouco se ele parasse para contar contasse até 10 pensasse em tudo isso ativasse um pouco o seu amor interno que ele tem a Deus ele jamais sucumbaria a essa tentação e aí Legenda Adriana Zanotto